Bem amigos da TVC Futuro, chegamos na segunda semifinal da noite, jogando de preto o time do Milan, do outro lado o time do Arsenal, dois gigantes batendo de vinte aqui na semifinal do torneio de maio de futsal 2023. E aí, Gonzalez, quem vence esse jogão, Gonzalez? O Arsenal. Tem a máquina, Gonzalez, aqui nos comentários da TVC Futuro. De quanto, Gonzalez? Você não falou pra cá, só falou que ganha. É exatamente 3x0 só. É semifinal, o jogo é mais difícil. Isso é um jogo de futsal de 3x0. Pode escrever o que eu tô falando. Vamos lá para o Sebastião, Gonzalez, a fera do Bastião, o melhor zagueiro da região, a fera do Bastião, lá do Grêmio e das Barrocas. Melhor zagueiro ainda em atividade com quase 80 anos. Alangola, pode bater no gol, chegou ali, pô, bateu, olha o gol! Gol! Foi, 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 ele, Alangola é o nome dele! Uma pancada do meio da quadra, o goleirão Biel engole um pira, o zaço abre o placar, o time do Arsenal, 1x0. Carimba, Gonzalez! Carimba nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito pelo Alangola, se você for ver. Olha, mulher! Que frangasso do Bial no chute do meio da quadra. Vai para a Zimuazena, o Marciano chegou, olha o gol! Gol! Foi, 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 ele, Puga! Puga, Fera de número 7! Bela jogada da Fera, Marciano Puga, manda para o fundo do gol, 2x0! Carimba, Gonzalez! Carimba nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito feio a Puga, se você for ver mérito, nenhum dele se culpa do goleirão Biel aqui, dois chutes, dois frangasso! E o Puga, a Fera Puga, faz coraçãozinho para o seu dedé, sogro dele! Viva a alusão para o Francisco Anderson, bota fogo do chique, chique lá de São Benedito! Bota a vela, você pega aqui, Puga, passou, joga muito, Puga, tocou de lado! Gol! Gol! Foi, 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 ele, Marciano é o nome dele! Velocidade da Puga, toca de lado, Marciano manda para o fundo do gol, 3x0! Carimba, Gonzalez! Carimba nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito feio o Marciano, ele fez o gol com as anteninhas e culpa do goleirão Biel que engole o terceiro frangasso! Eu falei que esse 3x0 era só no primeiro tempo, galera! É, volta a pílicas ali para o time do Arsenal, a langola na bola! Vem jogar de saída, bateu, olha o gol! Gol! É dele, 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 sempre ele, Marciano na Fera de número 12! Vem homenagem aí, galera! Aí a Fera, Marciano 12, ele que é devoto lá de São Francisco! A Fera, Marciano, mete o segundo gol dele, o quarto gol do time do Arsenal! Carimba, Gonzalez! Carimba nada! Junielli! Entrou a Fera Junielli de número 14! Exatamente, só para entregar a bola! Perdeu aqui, Matheusinho! Roubou Matheus! Chega! Passou ali, Junielli! E bateu, olha o golaço! Não! Foi, foi, foi ele! Matheus, o craque de camisa número 6! Junielli chegou com muita vontade e ficou na saudade! Matheus marca um golaço para o time do Milan! Está pintando reação! Carimba, Gonzalez! Carimba nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito feio o Matheus fazer! Até o momento, o Gonzalez está acertando o placar do jogo, mas botou 4x1! Está dando os 4x1 da lenda! Se tiver jogado no bolão, vai ficar rico, Gonzalez! Eu não aposto não, senão eu quebro as bancas de aposta! Mas eu não erro um poupete nunca! E a máquina do Gonzalez, o maior atleta do planeta! Matheusinho, tomando de chute na perna! Anderson tocou de lado, o patelou no gol! Não! É dele, dele, dele! Sempre ele, Matheus, a fera de número 6! A bola vai saindo! Fim de jogo! O Asenão vence por 4x2! Está na grande final do torneio de maio da cidade de Crota da Serra! Asenão que joga de amarelo, 4! Mila de Crota que joga de preto, 2! É eliminado o time do Mila! Mais uma vez, Gonzalez acerta no placar e fica fácil, né, Gonzalez? Fácil! Quer ricar no bolão, é só me perguntar as dicas! Me chamam de Gonzalez, tiro certo! Gonzalez Alendo, o maior atleta do mundo! Jogou 4x2 no placar para o Asenão e o Asenão foi lá e meteu 4x2! Valeu, galera! Só agradecer essa rapaziada que ficou acompanhando esse jogão na tela da TV Futuro! Nosso muito, muito obrigado! Se inscreve lá, galera, no nosso canal no YouTube, no TikTok, no Instagram! Quem quiser siga o meu Instagram, Moraes23, e tem um dele, Gonzalez Alendo, e o da TV Futuro, TV Futuro Oficial! E não...